O número de denúncias de violência contra idosos recebidas pelo Disque 100, canal de atendimento do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, nunca foi tão alto. Em 2020, houve mais de 87 mil registros, crescimento de 81%, em comparação com 2019. É o maior volume de notificações já computadas no país. E em 2021, o cenário continua preocupante. Só no primeiro semestre, mais de 33 mil casos de violações de direitos humanos foram registrados contra idosos no Brasil. A maior parte desse tipo de violência ocorre como forma de poder sobre os idosos, que em muitos lares brasileiros são a única fonte de renda de uma família. Mais de 13 milhões de moradias no país são mantidas apenas com a renda deles, segundo o IBGE. Na pandemia, a situação se agravou. O confinamento faz muitas famílias conviverem o tempo todo no mesmo ambiente. Diante dessas condições, muitos abusos e violências são cometidos. Quase metade, 48%, é praticada pelos próprios filhos. Os netos aparecem em seguida, são responsáveis por 6% das denúncias. E quase sempre, as vítimas passam por esse momento em silêncio. Muitas só conseguem se libertar por meio da denúncia de terceiros. O idoso às vezes vem com um familiar que não concorda com aquela situação e procura a delegacia. Mas nós temos também uma ferramenta muito importante aqui, que são as denúncias anônimas, né? Que às vezes são vizinhos, às vezes cuidadores, que não querem se identificar, entrar nessa relação conflituosa que há entre filhos, entre os pais, entre os idosos. Então, é uma ferramenta muito importante que tem chegado para a gente e tem aumentado muito o número de denúncias anônimas durante a pandemia. Em abril, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que aumenta a pena para crimes de maus tratos, abandono de incapazes e violência contra crianças e idosos. A pena de abandono de incapaz atualmente é de seis meses a três anos de detenção. Passa a ser de dois anos a cinco anos de reclusão. Em caso de lesão corporal de natureza grave, a condenação aumenta para três a sete anos de reclusão. Em caso de morte, para 14 anos. A matéria está sendo analisada no Senado. O Júnior Violeta é um mês dedicado à proteção das pessoas acima de 60 anos. E para enfrentar os crimes, o governo federal lançou a campanha com o tema Fortalecendo as Redes de Proteção de Direitos. O lançamento foi hoje, no Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A temática da rede de proteção é uma temática importante porque ela leva para o município essa rede. Não adianta a gente apurar, como apuramos hoje, quase 34 mil denúncias, se lá, naquele município, não tem essa rede formada. Com isso, a gente estabelece uma rede de comunicação junto ao Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa e a partir da denúncia, nós acionamos essa rede e temos de imediato um combate àquela violência que está ocorrendo com aquele idoso naquele município, principalmente. Esse é o objetivo, uma política de rede. É uma luta com todos para que essa violência saia do nosso mapa de denúncias aqui no nosso Disque 100. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto